Oi, eu sou a Paloma, esse é meu canal e esse vídeo é de receita, mas não é qualquer receita, é uma receita muito maravilhosa, é um carbonara sem nada de origem animal, uma versão assim muito gostosa, que, como que me veio a ideia dessa receita? Eu há um tempo, há bastante tempo, antes de pandemia, fui num restaurante que eu gostava muito, aqui onde eu moro, em São Paulo, e tinha um carbonara vegano, eu comi, eu fiquei assim, apaixonada, alucinada, eu fiquei assim, gente, eu preciso entender o que que tem nesse prato, como é que eles fizeram, eu perguntei pro garçom, ele me falou mais ou menos como era feito, não como era feito, mas assim, ah, leva isso, leva aquilo, e desde então eu comecei a testar em casa vários jeitos de chegar naquele sabor daquele carbonara, e essa versão que eu tô trazendo pra vocês aqui, é a que eu faço sempre na minha casa, domingo, assim, quase sempre tem esse delicioso carbonara dando um chan, dando um brilho no meu domingo, e já há muito tempo eu queria trazer pra vocês, há muito tempo assim que eu cheguei nessa versão, eu já queria trazer pra vocês, mas aí o canal ficou parado, se você não sabe nada disso, eu vou deixar um vídeo aqui que eu explico tudo, e, enfim, tô aqui agora com ele. Vamos aprender a fazer esse carbonara delicioso, que é muito simples de fazer. Primeiro a gente vai fazer um creme, que é o creme que vai deixar aquele, aquela maravilhosidade na nossa massa. A massa pode ser a que você quiser, pode ser espaguete, agliatelle, blá 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 blá, fuzile, sei lá, pene, o que você quiser fazer, você faz do jeitinho que você tá acostumado a fazer, ferve a água, tempera, ou não tem gente que eu coloco azeite e sal quando a água ferve, e coloca a massa, tem gente que não faz nada disso, faz do seu jeitinho, tá? Sem segredo. Vamos passar pro que é o toque especial. Então, pra fazer o creme, como é que a gente faz? Deixa uma xícara de chá de castanha de caju torrada e sem sal de molho. Deixa lá bastante tempo, assim, deixa, vai dormir, deixa lá, acorda no dia seguinte e vai fazer a sua carbonara. Porque aí, a castanha de caju vai tá bem amolecidinha. Eu confesso, que às vezes eu não deixo tanto tempo assim, tá? Deixa só uma horinha, duas horinhas, funciona, funciona. Então, se você tiver com pressa, não conta o que eu falei, mas você pode fazer assim também, tá? Mas o ideal mesmo, pra facilitar, pra ser amigo do seu liquidificador, é deixar a noite inteira. Enfim, uma xícara de castanha de caju, o que você vai fazer? Porque, quando ela estiver bem molinha, descartou a água que você deixou de molho, bota no liquidificador. Depois, a gente vai incluir nesse liquidificador, duas cebolas, mas não vão ser cebolas cruas. O que a gente vai ter feito já, previamente? Duas cebolas pequenas ou uma cebola grande, tá? Corta a cebola, não precisa ser pedacinho miúdo. O importante é que sejam pedaços mais ou menos parecidos, de tamanho parecido. Leva pra uma frigideira, coloca duas colheres de sopa de azeite. Pica também três dentinhos de alho, mas espera um pouquinho. Primeiro, deixa essa cebola ir dando uma caramelizada ali na frigideira, ela vai ficando mais transparente, daqui a pouco vai ficando aquele douradinho. Adiciona, quando ela estiver nesse ponto, o alho e continua ali a mexer de vez em quando, até ela ficar que nem você tá vendo no seu vídeo. Ela vai ficar douradinha, vai ficar caramelizada, vai ficar gostosa. Esse é o ponto. Essa cebola, que a gente vai adicionar lá no liquidificador, junto com a nossa castanha de caju. Aí, a gente vai vir com o tofu, ou seja, o que é legal também, porque o nosso carbonara vai ter proteína vegetal. Ah, eu não gosto de tofu. Experimenta, tá? Experimenta. Coloca 220 gramas de tofu macio. A gente vem com uma coisa maravilhosa, que dá um sabor muito bom, que é a levedura nutricional. Eu costumo colocar uma quantidade generosa. Eu coloco duas colheres de sopa de levedura nutricional. Sal a gosto. Minha dica com sal é, depois que o molhinho estiver liquidificado todo, experimenta, vê se você quer adicionar mais ou não, tá? Deixa o seu sal ali do seu lado. Eu costumo colocar uma colher de chá de sal, mas isso varia muito. Eu sei que tem gente que gosta de uma coisinha mais saudada, tem gente que gosta de menos. Pimenta preta, super a gosto. E limão? Já falei limão? Meio limão? Meio limão espremidinho. Se você não gostar tanto do limão, pode ser só algumas gotinhas, só um pouquinho. Eu acho que meio limão fica bem gostoso. Uma xícara e três quartos de água. Então, assim, separa duas xícaras de água, vai adicionar aos pouquinhos, essa é a minha dica. Adiciona uma xícara e meia. Uma xícara e meia. Liquidifica bem. Deixa se transformar num creme, não ter pedacinho de tofu, não ter pedacinho de castanha, não ter pedacinho de nada. Um creme bem aveludado, bem maravilhoso. Se você sentir necessidade, você adiciona um pouquinho mais de água. Você tem esse pouquinho separado, você vai adicionando. Não taca duas xícaras, uma xícara e três quartos de uma vez, não. Porque às vezes você vai reparar que aquilo dele já chegou numa consistência gostosa sem se adicionar a água inteira. Então vai aos poucos, tá? Adiciona uma xícara e meia e o restinho você vai bem aos poucos, se sentir necessidade. Então temos tudo aí no nosso liquidificador. Castanha de caju, cebola, tofu, levedura, sal, pimenta, limão, água. Aí deixa o nosso creme aveludado, maravilhoso, separadinho. Pega 100 gramas de tofu defumado, da marca que você quiser usar. Você pode fazer com cogumelo, eu já fiz também, mas eu prefiro o resultado com tofu defumado. Corta em pedacinhos pequenininhos, quadradinhos pequenininhos. E leva esse tofu pra aquela frigideira que você usou pra fazer a cebola, tá? Depois que você acabar de fazer a cebola, deixa a frigideira lá, não faz nada com ela. Não lava não, que aquele saborzinho de cebola e alho vão também dar um toque pro nosso tofu defumado. Coloca lá e aí, até um pouquinho de paciência, deixa lá até ele ficar, que nem você tá vendo no seu vídeo, ele vai ficar crocante, ele vai ficar... Nossa, gente, ele fica maravilhoso. Se você quiser, você pode adicionar também pedacinhos miudinhos de tomate seco no seu tofu defumado, ali na frigideira. Eu já fiz assim também, então fica muito bom. Tá pronto ali, separa o nosso tofu defumado, crocante, maravilhoso. Esquenta nessa frigideira mesmo o nosso creme, é só pra esquentar, não é pra engrossar, não é pra fazer nada, ele já vai tá na consistência perfeita. É só porque ele tava frio e a gente vai colocar sobre o nosso macarrão, quente. O creme tem que tá quente também, pra ficar tudo perfeito. Então, esquentou na frigideira. E aí, gente, é isso. Aí tá pronto. Aí você coloca o macarrão que você escolheu, a massa que você escolheu, no prato que você escolheu, você coloca esse creme delicioso, finaliza com o tofu defumado e aproveita. Porque fica muito bom. Se você fizesse, me conta. Eu acho que vai virar prato queridinho aí na sua casa também, que nem virou na minha. E fica maravilhoso. E esse creminho que a gente fez, esse creme, né, claro, você pode usar separado. Você não precisa fazer necessariamente só pra usar no macarrão. Você pode colocar em cima de legumes, em cima de couve-flor e levar no forno pra fazer uma couve-flor gratinada. Você pode passar no pão. Você pode... Ai, gente, você pode fazer tudo com ele. Você pode criar N receitas com esse creme. Fica muito maravilhoso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse carbonara que eu trouxe pra vocês. Fica muito bom. Eu fiz... Quando eu gravei pra vocês, eu tava fazendo esse carbonara pra almoçar, pra família. E eu aproveitei e gravei pra vocês. Então, se você quiser ir também pra sua família, se quiser pra você, me conta. Eu quero saber o que você achou. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.